Ter um time profissional de Counter Strike, CSGO de 1.6. Então, pensando nessa hipótese, como eu também pensava, eu decidi jogar e criar um time junto com uma organização aí de alguns amigos que são muito bons dentro do Counter Strike. Atualmente são os levels altos, 19, 18, indo para o 20. Então a gente vai fazer uma lobby, vai fazer um time. Vamos buscar o famoso level 20, tá bom, pessoal? E aí, depois disso, a gente vai tentar jogar um subclássico aí, jogar ligas amadoras na Games Club, na Face It, por aí vai. Quem sabe a gente não vira até profissional. Então, pensando nisso, eu até gravei uma partida aqui, nem falei com os meninos que eu tava gravando, mas basicamente gravei uma partida aqui e eu gostaria de saber de vocês aí do outro lado, o que vocês acham dessa partida, se a gente tá jogando bem, se eu tô comunicando legal, o que que eu... ...cantinho no Nip? Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip pra se esconder dentro da parede? Ô, isso é bom, cara. Caralho, velho. Ô, Peru! Vai pro canto do Nip, cara! Vamos ver se a rapaziada tem um entendimento aí. Se você gostar do vídeo, é claro, não esquece de deixar um gostei, que é o que me fortalece e apoia o que eu tá trazendo esses vídeos. Quem sabe isso aqui não vira uma série. Talvez vai virar uma série. É trazer vídeos pra vocês aí do Games Club, jogando umas partidinhas, junto com o time. De mãos dadas ao Convés, estamos vendendo a troca pirata. Mova as suas asas e encha este navio até o topo. Traga apenas as melhores skins. Esta será uma remessa lendária. Pirate Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e crie seu carregamento perfeito no Pirate Swap. É o melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. O que é isso? Estou esperando para o próximo, loser! Key drop into the new game with new skins. Ah não, ele defecou, Brannan. Forest, Forest, Forest. Boa! Tem um Forest em baixo. Forest e Mercado já dois. Isso, mano, morre o caralho. Não plantou não, rapaziada. Vamos fazer eco só de golzinho a meio. Isso. Normal perder um round de singles. Mas se não é gringo, foi bom. Bora. Peguei a liga. Toma. Toma, linda. Dez de vida na liga aí, viado. Falei, caralho. Vem, 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 vem. Caralho, viado. Eu unia de tela assim, viu? Nossa. Tá meado, mano. Fazemos uma passagem de meio. Vamos dominar esse meio aí. Um, três, pelo menos. Passa tapete ou notch. Passa quatro para nós dominar ele. Boa, linda. Liga. Liga, miado. Cabecinha. CT, CT. Me viu. CT, CT, CT. Olha, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o smoke aqui, ó. Vou smoke a passagem na jungle ali. Alguém smoke... Isso. Beleza, boa. Eu vou fazer a cabecinha. Não, faz CT não, jungle. Você consegue? Ó, vamos fazer o smokezinho. Vou fazer a cabecinha. O mano vai fazer jungle. Tem bang pro lustro. Beleza. Vou bangar... Vou smokear. Moquei. Vou bangar duas lustros. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir. Tá cego. Tá cego. Vou devolver o smoke aqui. O que é o diabo? Mascou. 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 Jelibob. Boa, rapaziada. Caralho. Eu sou o premiado. Vamos fazer o domínio meio de novo, mano? Vocês... Eu vou fazer o domínio meio em três aqui. E vocês vão abrindo uma caverna aí, ó. Só uma arca. Aí você abre na mira, matei ele. Mano, vamos fazer de novo. Vamos manter essa jogada. Domínio meio e arca. Vamos em três meio e dois abrindo na surgindo. Na calmaria, tá ligado? Abre. 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 Abre o filho. Ai, tô cego. Ainda? Cadê ele? Envieda. 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 Pega. Mercado. Boa. Pode estar em qualquer lugar, mano. Eu tava perdido. Vamos fazer o esmalcado aqui agora, rapaziada? Eu vou fazer de novo, cabecinha, faz jungle. Se quiser fazer CT, dá god, mano. Eu faço CT, eu faço CT. Pode fazer, vamos fazer tudo esmalcado, mano. Vou fazer CT, mano. E dominar o bomb, sem medo, mano. Ai. Nossa, o que é isso? Ai. Dá pra ver que tá de scout. Vai ser bom o esmalcado, vai. 1,35, mano. Mano, deu a lustre. Tô entrando, mano. Pega. 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 Não. É muito morto, velho. Caraca, minhado. Dez de vida se tiver, mano. Vamos no Rios Paul. Boa. Nice, mano. De novo, faz dois A aí, abrindo na surdina. E três meio. Marca a ligue. Marca a ligue, minhado. Marca a ligue. 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 Ficou na janela. Linda, rapaziada. Não, na realidade, vamos fazer o seguinte. Vai um pra B lá, na tranquilidade. Tenta puxar uma kill. Vai um palácio, tenta puxar uma kill. Um meio, tenta puxar uma kill. Vou caverna, puxar uma kill aqui, ó. Vamos fazer um jogo mais tranquilo. Passando meio, passando meio. Se tiver passando meio, recua. Boa, boa. Matei um. Cuidado, velho. Tem mais, tem mais. Um avanço. Desmocou caverna aqui e tal. Tem mais dois avanços aí, garoto. Mais dois. Quando é assim eles avançam mais, mano. Vamos dominar essa A, o Norte. Não tinha como eu voltar, não. Filho, pra que, filho? Pra que abrir? Joga um tempo, velho. Boa! Jogou muito, irmão. Jogou um cara. Jogou um raque, velho. Jogou um cara aqui. Jogou um malotão velho ali, cara. Jogou um cara aí! Jogou um cara aí! É, que é. Ate aqui, velho. Tem. Não, ainda tem A aqui, velho. Deve estar jungle, então, mano. Peguei a cabecinha. Jungle, jungle. Jungle. Tomeado. Tomeu, comeu. Não, não, não. Domina. Tá gato. Liga. Ele recuou. Vou tentar matar o da Liga. Mata a Liga, velho. Liga só tem um, eu acho. Cagaço. Cabeço. Liga, bombe. Dentro do mercado. Tem nele. É o jeito. Isso aí, velho. Entrou, entrou bem. O cara na posição boa não matou ninguém. Sombra 1. Sombra 1. Morreu. Mercado, uma gaspa. Nossa, amacei, tá? Nota. Amacei. Tem meio, tem meio. Rato, rato aí. Olha, rato, olha, rato. Tem muito meio. Passou um. Rato, rato. Rato, rato, rato. Rato, 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 rato. Cadê, cara? Liga, gente. Passou, viu? Né, no bomb. Boa! Consegui segurar, God. Mais um, velho. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. E a dor de dispara. Lindo a viada. Ficou ceguinho, ficou? Ficou assim. Nossa. Jogaram, rapaziada. Jogaram.